Era verão de novo E outra vez tão linda Você e seu cavalo Alopando nas dunas Num fim de tarde raro O sol entre as colinas Você e seu cavalo Alopando nas dunas Beira de mar também é céu Mel de amor e mar é sol Beira de mar também é céu Mel de amor e mar é sol De novo era a verdade E outra vez tão linda As ondas dos cabelos Se trançando nas crinas E num galope raso A verá mar ainda Você é mais que um sonho É mar de amor menina Beira de mar também é céu Mel de amor e mar é sol Beira de mar também é céu Mel de amor e mar é sol 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 Mel de amor e mar é sol